E aí galera, segundão, ai ai, vamos começar mais um por dentro da oficina, é ou não é? Como é que foi seu final de semana? Bacana? Beijou muito na boca? Hã? Você não é chegado nisso não? Pô, sinto muito por você então né? Que pena, mas ó, se você não é chegado, tenta experimentar que você vai gostar. A oficina rolando, olha só, o que nós temos aqui hoje? Um Ford Ka, revisão básica, o ponto, T-Jet, overbush, amarilhinho bonito né? Tá com um barulho no motor, fizemos teste de compressão, nada errado na compressão do motor. Ele está com um barulho metálico Parece que vem da parte aqui dessa gaiola Alguma coisa nos comandos ou nas engrenagens que vão aqui atrás Por enquanto não dá para ter certeza A gente usa o cetoscópio e o barulho vem dali Mas a gente tem que pesquisar direitinho, analisar Para não tirar, desmontar a peça dos necessários Já aqui está de volta o nosso alfa Que agora vai passar para a segunda etapa da revisão O dono importou peças, então vai trocar amortecedores Vai trocar alguns itens a mais, além da revisão de motor E a gente vai conferir a folga mecânica das válvulas Eu achei que esse carro era da Tuxa Hidráulica, mas não é Um outro carro legal que está aqui Há muito tempo que eu não recebo um Gol É 1.016 válvulas, daquele das antigas Que vai até o ano 2000, 2001 Vamos mostrar para vocês também parte dessa revisão O ponto desse motor, beleza? Por dentro da oficina só está começando E vamos registrar para vocês aí a maior parte dos serviços Que serão executados hoje, nessa segunda-feira braba Beleza? É isso aí, chefe! O motor T-Jet que equipam aí os carros da Fiat O motor turbo Eles vêm de fábrica com as velas Iridium É uma vela que propicia uma melhor queima Principalmente em motores com taxa dinâmica alta Como são os motores turbo Quanto maior for a pressão dentro da câmara de combustão Mais difícil é de acontecer o salto da centelha Lá na pontinha da vela A famosa centelha, né? Então o que acontece? É utilizado então na maioria dos motores turbos Velas Iridium O que eu não entendo é a Fiat Recomendar a troca de uma vela Iridium Que com 30 mil quilômetros ela está nova Eu não entendo por que ela fala para trocar Sendo que a vela está impecável Não tem desgaste no eletrodo, não tem nada E a maioria dos carros de outras marcas Mesmo sendo turbo Tem a quilometragem muito maior 60, 100 mil quilômetros Por que a Fiat em especial Manda trocar com 30 mil? Eu não concordo com essa recomendação de troca aos 30 mil E aqui na Raitork a gente verifica A abertura do eletrodo O desgaste do eletrodo E só trocamos quando realmente tem um desgaste Ou início de um desgaste Caso contrário Eu não vou nessa de ficar jogando o dinheiro do cliente fora não Vamos lá Chegou a hora de mostrar Uma parte da revisão aqui do nosso Gol Está usando a lanterninha nova da Raven Top de linha? É bom para inspecionar, né? Olha a iluminada ali para nós Hum Estou vendo bastante fibra Fibra da correia Parece que esse tensor aqui está pegando na ponta dessa correia Olha só que tem bastante fibra aqui Ele é deformado Ele é esquisito mesmo Ele é de fábrica Ele vem assim Parece que é para manter a correia posicionada A gente vê que a correia está um pouco para fora aqui Vou mostrar aqui para o pessoal Olha só Aqui na tampa Olha só A quantidade De fibra de correia aqui Está vendo? Não é a graxa não, viu pessoal? É uma coisa É um material da correia dentada Que vai desgastando aqui dentro E depois ela acaba parando aqui dentro da capa de proteção da correia Temos também um vazamento de óleo Parece que aqui do retentor do virabrequim Está escorrendo e acumulando aqui Fazendo parecer que é a junta do cárter Tem que analisar direitinho Quero mostrar para vocês aqui um pouco do barulho Que está dando no motor Pode dirigir Beleza É esse barulhinho aí pessoal E parece que é do cabeçote Seguinte O Gol 016 Está aqui no elevador E já sem a tampa, né? Vou usar aqui a nossa Scan Grip aqui da Raven Lanterninha que vem mudando aqui o nosso dia a dia aqui no diagnóstico E aqui usando a função de inspeção Que é uma luz em LED concentrada num ponto Fica bem mais fácil, olha só De checar determinados pontos, né? No carro Aqui por exemplo A gente consegue ter noção de como é que está a contaminação aqui Por fibra de correia A gente pode ver a referência também Do ponto, né? Do motor A parte de baixo aqui que tem um chanfro Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui por trás Mostrar pra vocês aqui o lance aqui do ponto Do carro aqui na parte de baixo Bem melhor, né? Bem mais iluminado Quer ver? Deixa eu aproximar pra galera ver O pessoal vai ver O pessoal vai ver a referência que tem ali Na carcaça Conhecido como OT Bem ali, ó O pessoal fez até uma marca branca E essa marca branca está batendo direto aí na referência Quer dizer, o motor não está fora do ponto, tá? Não está fora de ponto O sincronismo está correto Até porque aqui na frente, ó Aqui na frente a gente tem essas duas bolinhas aqui nos comandos Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Essas duas bolinhas aí batendo uma de frente pra outra Indicando que a parte de cima também está no sincronismo correto O que a gente vai ter que fazer aqui É a substituição desses componentes aqui da correia Por quê? Porque está com a contaminação muito grande Está tudo desfiado E isso pode acabar fazendo acontecer aí o pulo do dente da correia Cai um contaminante desses na correia Acaba ela criando um tipo de calço E a correia pode pular Gerando um defeito mais grave no motor Tranquilo? O dono reclamou também de falha Principalmente no tempo mais chuvoso No quanto está chuviscando e tal Ele disse que o carro começa a falhar É até interessante ele ter falado isso Vai ser bem legal pra te mostrar aqui no vídeo Carros que utilizam esse sistema de distribuidor até hoje Cabos de velas e tal O tempo mais úmido, né? Um tempo chuvoso A umidade relativa do ar fica mais alta E acaba esse ambiente Ele acaba favorecendo a fuga de centelha Por quê? O próprio ar passa a ser um condutor Por incrível que pareça O ar mais úmido, né? Ele vai transformar no tipo de condutor No lugar da corrente elétrica, né? Da tensão Na verdade, sair aqui da bobina E chegar até os cabos de velas E vir pras velas e acontecer o salto Dentro da câmara de combustão Vai acontecer o quê? Vai acontecer de facilitar Por exemplo, aqui o cabo está próximo Aqui Aí a umidade ajuda a centelha Pular pra algum ponto do cabeçote Alguma coisa metálica próxima Até mesmo acontecer na própria carcaça Da bobina Tá bom? Causando aí falhas No funcionamento do motor Diagnóstico do sistema de arrefecimento Aqui do MINI Pensamos ser uma coisa simples Apenas a tampa Mas não é Cadê o termômetro laser? Tá na mão? Joga pra nós aí nas mangueiras Urgenteleza, chefe 102 graus Na outra mangueira 98 graus Pressão do sistema Passando de um bar Não é normal chegar a um bar Quando você coloca no scanner Esse aqui já é o terceiro scanner Que a gente está monitorando Só pra ver se era um problema de scanner Tá aqui 67 Chega num ponto Ele vai e cai Não passa Aí, ó Caindo pra 66 Estamos com um problema no sensor Que está informando temperatura errada Pro módulo Olha só Despencando a temperatura Informando temperatura errada Pro módulo E retardando a ativação Do ventilador Então isso pode gerar Um dano sério De superaquecimento no carro Vamos desligar Providenciar um sensor de temperatura novo Vê se é vendido separado Ou se tem que trocar A carcaça da válvula termostática completa Radiador da linha Fiat Principalmente os motores e-torque A gente pega muito radiador vazando aqui E não é aquele vazamento Daquela parte plástica Que resseca Ou porque tomou uma pancada, não Ele simplesmente fura na colmeia Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Esse aqui é mais um radiador Da linha Motor e-torque 1.8 Você está achando que isso aqui é o que? Barro? Não, isso aqui não é barro, não Isso aqui é o aditivo Que na hora que sai ali Pelo buraquinho Ele vai Se secando Ele entra em contato com a atmosfera E seca Olha só Aqui são os pontos de vazamento São os lugares onde O radiador praticamente Ele apodrece Olha aqui Está vendo? Sinistro, né? Vamos ter que trocar o radiador inteiro Porque são tantos pontos de vazamento Que não compensa nem tentar usar O veda radiador não O veda radiador ia quebrar o galho aqui É um quebra galho Mas a solução do defeito Está na substituição da peça Bacana? Mostro pra vocês o carro Que é o Ideia Adventra 1.8 Motor e-torque E aqui Já sem o radiador Sem o ventilador Só esperando o radiador novo Mais uma vez Eu quero usar o nosso espaço aqui Pra falar de algumas dicas Pra você que tem aí um Um carro equipado com motor Fire Dos modelos mais antigos Antes da adoção Do tensor automático Se você tem um Fire Que utiliza esse tensor aqui O tensor comum O tensor que você tem que Procurar o ajuste manualmente Pra ele não ficar nem muito Tensionado E nem pouco tensionado Você pode fazer o upgrade Pro modelo Adotado nos modelos Mais novos Nos motores mais novos É totalmente Intercambiável Tá bom? É plug and play Às vezes O máximo Que você vai ter que fazer Pra uma adaptação melhor Vai ser a substituição Somente aqui do prisioneiro Alguns carros Vêm com o prisioneiro curto Que é pra Esse tipo de Tensor Outros mesmo Usando aquele tensor Vêm com o prisioneiro maior Então é só colocar E boa Beleza? A vantagem É o que? A correia Estar tensionada Na sua Tensão ideal De funcionamento Seja Em altas Médias E baixas Rotações Tá bom? É uma coisa Muito mais moderna Não foi adotado À toa Pela Fiat E você pode fazer Esse upgrade Na sua próxima Troca de correia dentada Bacana? Ó Você é a técnica oriental? Mais ou menos Ó É que vai mesmo Usa aquela ferramenta De dar calor ali Que 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 é isso? Essa mola do alfa Galera É grossa E aí Ó Ó o exercício Engraçado No vídeo passado Um tava pegando No outro aí Não sei O pessoal tava comentando Lá que um pegou Na bunda do outro Uma coisa esquisita Lá Não é não Sei lá Diz que lá Foi Parece que eles veem coisas Realmente que tá conduindo Às vezes tá pensando Em chegar na bunda de alguém Não, mas tá no vídeo lá Vão ao vídeo passado 34 minutos do vídeo Do passado Tem nada lá Tem 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 Eu acho que é o Matias Será que é o Matias? Matias agora Tá aquele negócio delicado Galera Aqui o O Tijete O Dona Nos autorizou A remover Essa gaiola A gente tem uma Apelido de gaiola Ela Ela aprisiona Aqui Os comandos De válvulas Tá bom? O barulho Parece vir Aqui dessa parte superior Então a gente vai Remover Pra dar uma analisada Verificar se não tem Válvula Com guia Solta Ou com algum problema Aqui em duas engrenagens Que vão aqui Nessa parte de trás Vamos verificar direitinho Pra ver se não tem Nenhum problema aí Caso tenha um problema A gente vai providenciar O reparo O radiador novo Já chegou Turma Olha só Detalhe do radiadorzão Zero bala A vantagem Que tem espaço Nesse carro Pra trabalhar Então vai montar Agora aqui as mangueiras Colocar as abraçadeiras Novas Daqui a pouquinho A gente vai fazer o teste De vazamento Colocar aditivo E torcer Pra não vazar mais Seguinte turma Aqui onde vão Onde vai a correia dentada Já foi feita a limpeza Tirou todo aquele resíduo Aquele pó Aquelas fibras aí De correia Tá limpinha agora Estamos esperando As peças novas Chegarem O rolamento de apoio O tensor da correia Correia dentada Aqui Vamos ter que tirar Essa tampa de válvulas Tá vazando óleo Aqui na Na junta da tampa Colocar uma junta De qualidade Aqui Esse carro Sofre muito Com sujeira No corpo Apesar desse carro Usar cabo Olha só que interessante Né turma Pô Dejia Você falou que o carro Que tem problema De controle de marcha lenta São os aceleradores eletrônicos Sim Mas o que eu quero mostrar Para vocês É uma coisa curiosa Esse carro Ele usa cabo Mas o controle De marcha lenta É feito de forma eletrônica Então a abertura De aceleração Feita por cabo E o ajuste fino Controle de marcha lenta Existe um motor aqui Como se fosse um acelerador eletrônico Controlando aí A passagem de ar Interessante né O amortecedor Do Alfa 164 É parrudão galera Monstruoso E a mola Igualmente Por isso a dificuldade De colocar Aquela mangueira em volta Alguns carros Precisam de colocar Aquela mangueira em volta Da mola Senão ela começa a fazer barulho Nesse ponto de apoio Aqui nesse prato Aqui o amortecedor Que foi retirado Por que que está sendo trocado Vazamento né Ele vaza Nesse retentor Que tem aqui em cima Vaza o óleo Perde a ação E aí não adianta nada Aqui no nosso Mini Cooper Eu acabei de chegar Da concessionária Mini Inclusive o pessoal Me atendeu muito bem lá Agradecer a galera Da parte do setor de peças E o consultor técnico lá Que me passou Inclusive A necessidade de substituição Desse conector Porque a válvula termostática A carcaça completa Foi atualizada É uma nova peça Até mesmo Para aguentar A condição do Brasil Né Que aquela Aqui vinha anteriormente Parece que passou Por um tipo de recall Então está aqui Um modelo novo A carcaça completa Não vendem Eles não vendem Na concessionária Só o sensor de temperatura Então vende completinho E comprei também Uma tampa Né Para quem pôde ver o teste Que a gente fez anteriormente Colocando a bomba Aqui no sistema de arrefecimento O motor não arma O eletroventilador Não baixa a temperatura E a pressão chega a um bar e meio Para vocês terem uma ideia Esse um bar e meio Acabou estragando a válvula E jogando água para fora Pela válvula da tampa Então a gente vai substituir A tampa também Apesar da tampa Agora Não está com defeito Olha que engraçado Né A tampa Ela está vedando Mas como dar garantia De um serviço De uma tampa Que já Teve o seu limite Extrapolado Entendeu Então a gente troca a tampa Troca a válvula E coloca O sistema De adaptação Aqui desse chicote Para ver se tudo Volta ao normal Punto Motor e torque E adivinha Galera que acompanha o canal Já sabe né O que a gente pode esperar Do motor e torque Vazamento de óleo Chefe Vazando aqui Melando tudo aqui E um vazamento Pesadão Aqui também Como resolver esse problema Seu carro tem Parafuso de segredo É Para proteger Para ninguém roubar sua roda O que adianta O mesmo segredo Do bravo É o mesmo segredo Do ponto Quer ver? A gente pegou aqui Do bravo Encaixa aí Saulão Encaixa certinho Acho que não adianta muito não Cachorro Maravilha Comprei um parafuso De segredo Para o meu carro Só que não Seguinte Mostrar para vocês Então aqui a diferença Essa válvula Essa válvula aqui Essa carcaça Ela tem Esse conector elétrico Aqui Está vendo Esse conectorzinho Aqui de quatro pinos É ele Que monitora A temperatura Nesse ponto E outro ponto Aqui dentro Já essa daqui Ela é O modelo atualizado Ele tem um sensor De temperatura Aqui Ele tem um sensor De temperatura Aqui na ponta Então tem dois pinos Aqui Dois pinos Aqui E para poder Montar essa peça Lá Você precisa Desse conector Que vai simular Esse conector Daqui Com esses dois Rabichinhos Aqui para ligar Nesses conectores Isso é Coisa original De fábrica É o modelo novo Você está precisando Daquela manutenção No carro Nessa época Agora de inverno Fica escuro Mais cedo A iluminação Da oficina Às vezes Não dá aquela Conta bacana Aí você põe A espada do Jedi Aqui Eu descobri Que a bagaça Não precisa De ficar ligado Na tomada Tem bateria E olha só Como é que fica Iluminadão Chefe Bateria Top A lanterna Da Raven Essa aqui É a própria Para colocar No capô Ou na parte Interna Do carro Ficou padrão Mas não é só ela Que tem bateria Deixa eu mostrar Para vocês Essa daqui Também Eu achava Que ela precisava Ficar ligada Na tomada Mas não Também tem bateria E olha Dá para trabalhar Legal Essa é aquela De inspeção Que eu estava Mostrando mais cedo Aqui Tem um foco Direcionado Para você procurar Vazamentos Procurar algum Problema Tá aí Top de linha Não precisa De ficar ligado Na tomada Também Padrão Né Dando sequência No nosso Por dentro Da oficina O nosso Mini Cooper Agora com Válvula termostática Nova Montada Scanner PDL 4000 Em modo contínuo Monitorando a temperatura Agora sim 104 Graus Daqui a pouquinho Ele vai armar O ventilador O que eu quero Mostrar para vocês Que mesmo Com 104 Graus Nós temos Uma pressão No sistema De arrefecimento De 1 bar Ao contrário De 1 bar e meio Que a gente Já estava conseguindo Com 60 graus Que estava sendo Informado No scanner Para falar a verdade Para vocês Aqui nesse Gol 016 A ferramenta Que utilizo Aqui no comando Tem muitos anos Que eu não uso Eu acabei perdendo Ela aqui No Nossas ferramentas Por muito tempo É um carro Que Carro mais antigo Raramente vem aqui Na high torque E o que eu fiz Eu fui lá Agora na Minas Ferramentas É uma empresa Que vende ferramenta Aqui em BH E comprei A ferramenta Raven Que é a 111-007 Como é que ela funciona? Você coloca o motor Em PMS Através da referência Que tem aqui na polia Deixa eu Mostrar para vocês Aqui lá embaixo Na polia do virabrequim Tem a referência Que vai lá no 4V Motor multiválvulas Aqui também atrás Tem o Famoso OT Ali está com uma Marcada até com uma tinta A referência Indicando aí o PMS Certinho E aqui no comando A gente trabalha Com essa ferramenta Aqui ó A ferramenta Que eu acabei de falar Para vocês Ferramenta 111-007 E ela Está vendo aqui Que tem dois pininhos Deixa eu aproximar Para vocês Tem essas duas bolinhas Essas duas bolinhas Vão encaixar Dentro aqui Da Do esquema Da ferramenta Bem aqui Coloca para a minha Ferramenta Fazendo as duas Coisas Que não está dando Não É isso Aqui ó A ferramenta Está posicionada Certinho Indicando a posição Correta dos comandos E a referência Do PMS Certinho Agora o motor Está cravadão Está cravadão No ponto Aqui no nosso 164 Detalhe já Dos amortecedores Novos montados Com kit Tudo bonitinho A mangueira Nós tivemos que Remover aqui A transmissão Novamente Que ele está Ele está com vazamento De óleo Aqui entre o motor E a transmissão E parece que aqui Nesse retentor novo O dono do carro Que comprou Que forneceu Para a gente Está vazando Aqui no lábio dele Está vazando Aqui na Nessa guarniçãozinha Nesse retentor Na verdade E o complicado É a mão de obra Que dá para você Trocar uma peça Dessa Que apesar de nova Já vem com problema Se vocês observarem A aplicação da peça Está correta Tudo certinho Nenhuma marcação Nada Claro que Não recebe Nenhum tipo De pancada Para montar Até porque A gente tirou Esse mancal Tudo bonitinho Mas mesmo assim Vazou E a gente desconfia Que pode ser A qualidade da peça Vamos lá Eu e o Saulão Chegamos à conclusão Aqui nesse retorque Que a gente não vai trocar Junta né Saulão Fizemos aí Uma retirada O Saulão Tirou Desmontou o cárter A gente limpeu A junta E aplicamos A ultra black O silicone ultra black Tanto na parte superior Como na parte inferior Da junta E não colocamos Imediatamente no carro O que a gente fez Aplicamos a cola Passamos uma camada Deixamos secar Para ela endurecer um pouco Para tipo Engrossar Vamos dizer assim Na linguagem mais simples Aumentar a espessura Da junta original Colocamos E vamos torquear Para ver se vai suportar Depois a gente vai dar Uma volta com o carro Colocar o óleo Tudo bonitinho E ver se vai parar O vazamento Se parar Eu passo para vocês Para vocês terem como referência Se você tiver um motor E-torque Vazando óleo Não quiser gastar dinheiro Conjunta E para você que tem Oficina mecânica também Valeu Saulão É nóis E aqui a nossa manutenção Aqui na revisão Na verdade Aqui é uma revisão Na verdade Corretiva Do T-Jet Já estamos aqui Com essa junta Da gaiola Da parte superior Aqui do comando De válvulas Que o cabeçote Com as válvulas Fica embaixo E o comando Vai aqui por cima Retiramos Conseguimos uma gaiolinha Dessa daqui Semi nova Vamos montar Eu tenho certeza Que esse barulho vai parar Aproveitando A correia dentada Desse carro A que estava nele A original O dono chegou Na hora certa Que ela já estava Para soltar os dentes Olha só Já estava bem ressecada E os dentes aqui Já ameaçando Se soltarem É ressecadaça Então a gente vai aproveitar Colocar uma correia dentada nova Tudo bonitinho Vai ficar padrão Seguinte Chegou o retentor Gabriel? Gabriel já está montando O retentor? Já montou O retentor já está no lugar Voltando a caixa Olha só o trabalhão Que dá Uma peça Está montando aqui O retentor do comando Voltando com a caixa Para o lugar A suspensão Já está praticamente montada Aqui O nosso T-Jet Já está com a nova Gaiola montada Correia dentada nova Tensionador novo Tudo bonitinho Bacana Tive que trocar Aquela polia ali de baixo Não estava previsto A substituição daquela polia Mas a gente vai substituir Porque ela está gasta Pode danificar a correia nova Está ficando padrão E já aqui nesse outro elevador Para amanhã A gente vai ter esse Citroën Aqui Citroënzão vermelho C4 Bonitão E com a embreagem No talo Acabou a embreagem dele Amanhã A gente vai substituir a embreagem Desse carro Bacana? Bom Aqui Do lado de fora A gente está fazendo A limpeza O sistema de arrefecimento Desse Ford Ka O dono do carro Já tinha feito A limpeza anteriormente Em outra oficina Só que o sistema de arrefecimento Ficou todo sujo novamente Todo cheio de ferrugem Colocando o produto Da Colby De limpar Está soltando Esse barro preto Que vocês estão vendo Aí Uma sujeira Escura Então Vamos fazer Enxágueis E mais enxágueis Até conseguir Uma perfeita limpeza Do sistema de arrefecimento Do carro Clientão da High Torque Aqui Do Celta Ele fez uma revisão Aqui Esses dias Agora patroa O pessoal Viu o vídeo Só que tem um pequeno Vazamento de água E ele está desconfiado Que é a bomba d'água Uma peça Que ele não trocou Aqui na revisão Autorizou Fazer a substituição Da bomba d'água Isso Se a gente for picareta Veja como é que tem que ser A confiança do cliente Com o mecânico Sabe o que era O problema do carro dele? Só a abraçadeira A abraçadeira Daquela mangueira Que pega atrás Da bomba d'água Daquele tubo Só apertamos E acabou o vazamento Poderíamos Colocar Falar que Trocou a bomba d'água Trocou o tubo d'água O que for Mas era só a abraçadeira O toque que eu quero dar Para alguns mecânicos Não todos Que eu sei que a maioria São honestos Os que gostam de Aproveitar dessas situações É dizer o seguinte Quando você se aproveita Desse tipo de situação Você no futuro Vai perder cliente E quando você Joga limpo A chance de você Ganhar mais clientes E manter aquele cliente E ser recomendado Por esse cliente É muito maior Então Toquezinho rápido A maior É Vamos dizer Malandragem Hoje em dia No mundo Do jeito que está É ser honesto Dica da Raitor Para você Chegamos então Ao final de mais um Por dentro da oficina Não colocamos o motor Do T-Jet Para funcionar ainda Falta Uma pecinha Uma tampinha De vedação Na parte superior Da gaiola Mas amanhã A gente coloca fogo Na criança Amanhã A gente deve começar A fazer a revisão De um Outlander Aquele Mitsubishi Outlander Bonitão O carro Mostrar para vocês E dar sequência No serviço aqui da oficina Bacana? Espero que vocês tenham gostado Desculpa não ter postado Na segunda Mas hoje A gente caprichou No tamanho Que eu sei que o pessoal Curte o grande Um abraço turma E deixa o like básico Se você gostou do vídeo Valeu chefe Música 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 Música